O debate aconteceu nesta faculdade particular de Porto Velho, com a presença de estudantes do curso de Direito, representantes da sociedade civil organizada e a comunidade em geral. De um lado, estavam juristas favoráveis à reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Essa é uma discussão muito polêmica, que envolve todo um contexto da sociedade e está tirando da zona de conforto alguns meios da sociedade, alguns nichos da sociedade. Essa reforma não é a melhor, não é a mais adequada e não é o ideal para a sociedade, mas ela é necessária. Porque o impacto que ela vai girar hoje, nos próximos 10 anos, ela tem como finalidade garantir uma sustentabilidade do governo para que a gente possa continuar gerando emprego e renda e continuar pensando num Estado competitivo no cenário internacional e garantindo às pessoas o mínimo existencial, o mínimo social, que é dever do Estado. E do outro lado, estavam juristas e políticos que se manifestam contra a reforma da Previdência. Estão começando uma reforma pelos mais simples, pelos mais humildes, pelos aposentados, pelos pensionistas, pelo trabalhador rural, pelos professores, pelas mulheres. Deveria-se começar pelos aqueles que mais ganham e eles ficaram isentos. Quem são os que mais ganham? São aqueles que vivem através de juros e dividendos junto ao imposto de renda da pessoa física. Então, se começa para ir esse um trilhão que o governo quer economizar nos 10 anos, ele vai conseguir só em cima dessas duas ações. É uma reforma que não há equidade. Há uma reforma que não ataca privilégios nenhum. É uma reforma que é absolutamente fundamentada em dados falsos e informações falsas. A reforma previdenciária é economicamente necessária, porém tem que ser socialmente justa. Como transformá-la em socialmente justa? Com a apresentação de emendas dentro da comissão especial. Nós enxergamos que pessoas com deficiência, pessoas que foram aposentadas por invalidez em decorrência de doença grave, transição, pedágio, transição para servidores que contribuíram muitos e muitos anos e que vão mudar as regras no decorrer da bola rolando e ao final da sua vida laboral. Essas correções precisam ser feitas. A capitalização precisa ser discutida. O modelo de repartição de solidariedade atende estados como é o caso de Rondônia. Benefício da prestação continuada diz respeito a mais que o dobro dos recursos que circulam em pequenos municípios, como é a maioria aqui no estado de Rondônia. Dados dos estados e municípios compilados pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que o rombo previdenciário dobrou nos últimos anos. Em 2014, o déficit da Previdência era de pouco mais de R$ 42 bilhões, passando para R$ 49 bilhões em 2015, R$ 76 bilhões em 2016 e R$ 91 bilhões em 2017. Se as receitas estimadas dos estados e municípios giram em torno de R$ 117 bilhões, as despesas totalizaram R$ 209 bilhões. A proposta é levar a conhecimento dos nossos acadêmicos, da nossa sociedade, um tema tão relevante e importante quanto a Previdência. Por que foram escolhidos esses debatedores? Primeiro pelos seus pontos de vista, pessoas que são contra e quem assistiu aqui viu todas as fundamentações e outros que estão a favor. Então para que o público pudesse ter o contraditório e em cima disso ratificar as suas posições ou até mudar, ou então aqueles que ainda não têm a posição definida que tenham essa oportunidade para definir essas posições. Estimativas do governo indicam que a proposta do Executivo para a reforma da Previdência prevê a economia de R$ 350 bilhões em 10 anos para os estados, se os servidores estaduais não forem excluídos das regras de aposentadoria previstas no texto original encaminhado pelo governo federal. Saúde!